O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A Polícia Civil de Itapes recebeu o reforço de mais um policial no quadro de servidores da Delegacia de Itapes. Apesar de o reforço ser pequeno, pode ser considerado importante para a Delegacia, que atende dois municípios, o que corresponde a aproximadamente 21 mil habitantes. O novo servidor deve colaborar com as investigações em andamento na Delegacia.